O que é isso? Tá vendo essa picareta, seu moço? Ah, meu Deus, é isso aqui. Imagina, multiplica no... Faz o teste, faz o teste, faz o teste. Às vezes ela já multiplica sozinha, né? Vai saber. Grony, a gente precisa conseguir 99,999 milhões de diamantes pra ajudar o Slip na missão dele. Na... O quê? 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 diamantes pra ajudar o Slip? 9, 9, 9, 9, infinitamente mais bilhões de vezes 9 pra ajudar o Slip. É que ele tá participando de um concurso. Não pode ser um concurso, sabe? É tipo uma gicana, sabe? Que quem conseguisse construir uma casa de bloco de diamante ia ganhar uma Ferrari Zerinho. Zerinho, zerinho, zerinho. É, e ele pediu a minha ajuda. E eu tô pedindo a sua ajuda, entendeu? E juntos vamos conseguir essa Ferrari juntos! Hum, nossa, velho. Mas tem um problema, né, Iago? Ah, diga. Você sabe pilotar uma Ferrari? Não sei pilotar uma Ferrari. Depois a gente se preocupa nisso. A gente tem que se preocupar em primeiro em conseguir esses 99,999, 9, 9, 9 diamantes pra depois tentar ver se a gente consegue pilotar uma Ferrari, né, mano? É, até que a gente vai ter um pouco de trabalho, né, pra conseguir esse diamante. A não ser que a gente faça, sei lá, sabe aquelas fábricas que multiplicam itens? Sei, sei lá, mas como é que a gente vai fazer uma fábrica, mano? Eu sei que, tipo, sabe aquele cristal? Sabe aquele cristal? O cristal que é equivalente a todos os minérios aqui? É isso mesmo. Eu sei que se a gente conseguir um cristal com uma picareta muito boa e colocar dentro de um baú e esperar 10 segundos, a picareta, ela fica, tipo, cara, ela dropa, ela multiplica os itens imensamente. Tipo, você tá aqui, ó, você quer, você quer, ó, você tem um minério de ferro. Você usou essa picareta com esse cristal, tipo, dropa uns 99 ferros. De um bloco só? De um bloco só. Nossa, Iago, bora fazer isso. Mas antes de tudo, eu tava pensando numa coisa, velho. Diga, velho, tá muito calor aqui. Vamos fazer um desafio pra galera, que a gente vai botar até 3 e todo mundo deixa o like e comenta fogo enquanto a gente apaga o fogo. Fogo! Concordo, concordo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, galera. No 3, todo mundo deixa o like e comenta fogo, hein? Vamos lá, galera. Simbora! É 1, é 2, é 3 e... Vai, 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 galera. Uh, vamos lá, galera. Deixa o like e se inscreve com o Barantilha, com seus amiguinhos e... Fogo! Caramba, tava quente mesmo, cara. Ah, mano. Bom, que alívio, né? Ó, o ventinho. Tá, e agora... Ó, sabe o que eu lembrei? Tem a venda ali, ó. Eu esqueci o nome do seu moço que vende as coisas. Talvez ele tenha alguma coisa muito boa. Sei lá, um minério pra gente fazer uma picareta boa, sabe? E dependendo da picareta que for, a gente vai atrás do cristal, sabe? E quem sabe a gente não consegue esses 99... 999 diamantes pra conseguir a nossa Ferrari. Tá, boa, garoto. Vamos subir aqui, então. É, eu também não conheço o dono da loja, não, sabe? Mas já que tem essas coisas brilhando, não sei como é que chama essa luz aí. Quer dizer que a loja é verificada. Então é muito, muito confiável. Ih, agora tem essa, é? Loja verificada agora? Hum, ó lá o cara ali, ó. Vixe! Ó, tá vendendo. Fala, seu moço! Ó, tem um... Um óculos de visão noturna. Oi, pra que? Eita diamante, mas vai roubar, sim. Lá longe, meu amigo, você aqui é descarado. Não, Iago, você acha que é baratinho um reloj com óculos que faz você enxergar na noite? Ah, não sei, cara, mas o 80 diamante é coisa pra caramba, hein? Ó, tem um picaretinho aqui de 5 e... O que é isso? Ah, isso aí é aquele negócio que põe na porta, sabe? Na... Na porta? É. É, pra não bater. Tá caro esse negócio, cara. Pra que que eu... Deixa a porta ali, meu, bater no normal. 10 diamantes, o negócio que bate é o batente de porta? Tá doido. Velho, mas essa picareta aqui, ela parece que é top, hein? Se liga. Ó, vamos tentar. Você consegue chegar um pouquinho mais perto pra ver o nome dela? Hum... Super picareta. Super picareta. Ó. E agora é só 5 diamantes, vamos comprar ela. Ô, Crony, esse negócio, né, bater de porta, isso aqui é um bumerangue? Ah, bumerangue por 10 diamantes também tá caro, né? Tá caro pra caramba. Ó, 5 diamantes, eu acho que a gente até consegue. E dependendo dessa picareta aqui, a gente pode usar ela pra duplicar. Uhum, vamos lá então. Eu acho que ela é uma das melhores, mano. Olha isso, ela tem diamante, ouro, ferro, tem tudo. Tem tudo, vamos, vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos pegar a picareta que agora a gente tem que conseguir o dinheiro, né? Que são 5 diamantes pra comprar, né, velho? São 5 diamantes pra comprar coisa pra caramba, velho. Tá, agora a gente precisa de uma picareta normal, né, mano? Hum, vamos ver aqui na sua casa. Será que tem alguma de dima? Não, não tem uma de dima não, tem uma picareta normal de ferro aqui, ó. Ó, cadê ela? Pega a picareta aqui. Pegar um pouquinho de tocha. Ó, vou pegar uma calça. Uma bota. Pronto. Ai, que eu coloquei a tocha aqui dentro da minha casa, ó. Ó, fecha a porta, menino. Se você vai entrar mosquito aí, quero ver. Vamos. Vai entrar é louco, rapaz, vai comer essa geladeira toda. Tá, maluco. Eu preciso dizer que tem muita coisa na geladeira, mas tudo bem, né? Vamos. Ó, aquilo ali é um buraco. Acho que não tem nada ali, hein, mano? Será que não tem nada ali? Vamos ver. É o lindo, mano. Nossa, pelo, como que nós vamos achar diamante? Ixi, nossa, que... Ixi, é horrível. Ah, mas falam que geralmente perto de rio e lava tem diamante. Hum, então vamos cacar aqui, né? Ó, já tem ferro aqui, ó. Já achei ferro. Ferro já tem aqui. Ó, ferro aqui embaixo, aqui, rapaz. Ó. Ah, dentro da água. Dentro da água. É dentro da água mesmo que tem ferro aqui, ó. Ai, caramba, esse negócio aqui, ó. Nossa, quanto ferro aqui, Cronin. Uh, calma. Vamos iluminar isso daqui que eu tô enxergando é mais nada. Uh, vamos aqui, ó. Cara, o que é isso? Lapis azul? O que é isso aqui, Cronin? Isso aí, não sei. Ó, o que é isso? Caramba, mano. Eu não sei esse negócio azul aqui. O que é isso? Acho que tem que ser com a picareta de diamante. Ah, tem que ser com outra picareta porque essa aqui não tá dando. Bom, ó. Aqui. Oi, Iago. Oi. Caraca, você tá em cima de diamante, Cronin. Você tá em cima do diamante, mano. Mano, eu tava o tempo todo aqui do lado e me vi. Tava o tempo todo em cima do diamante e não via nada. Você tá ficando ruim, hein, mano? Exceto que eu passei do lado... Que? Fuso diamante de mentira. Fuso diamante? Tão sacaneando a gente, Cronin. Não é possível, velho. A gente tem que achar algum diamante de verdade. Esse é de mentira, Iago. Ah, mano. O que é isso, cara? O que? Achei. Vai, vai, quebra. Vamos ver se isso é de verdade. Ah. Uh, esse é de... Mano, foi o Slip que pôs esse negócio. Só pode... Só pode, mano. Ó. Caramba, quanto? Ah, isso não é possível, mano. Olha quanto diamante aqui. Vai, pega tudo. Cuidado que isso aí é circuito. Ó, tem uns seis. Seis, seis. Dá pra gente comprar picareta. Dá, e ainda dá pra fazer uma pá. E dá pra fazer uma pá. Ô, Cronin, só que primeiro é o seguinte. Vamos atrás do cristal. Pra ver se a gente não consegue já fazer picareta e já fazer um baú também. A gente tem que ir atrás de madeira. Tem muita coisa pra fazer ainda hoje, Cronin. Ai, vamos lá. Mas a gente vai conseguir hoje. Ó, tem madeira aqui, ó. Já vamos pegar madeira pra fazer o baú. Mas hoje a gente vai conseguir os diamantes. Pode ficar tranquilo. Não precisa se preocupar que esse negócio vai dar certo. Nossa, imagina a Cronin construir uma casa de diamante. Eu acho que ninguém nunca fez isso no Minecraft, cara. Aí, tá ótimo de madeira já. Agora vamos procurar esse minério que fica... Não é minério, né? Na verdade é um cristal, que é acima de minério, não é? É, é um cristal. Tá bom. Então, fala que fica em cima das montanhas, né? Então vamos. Vamos escalar, seu idiota. Jony. Vamos. Opa, você me tampou. Você me tampou. Sobe ela. Você vai ver. Dá, subira. Olha ela. Vamos que vamos. Ó, aqui. Nossa. Aqui, ó. Quebra, quebra, quebra. Pega, pega. Será que tem mais? Aqui. Tem um, caiu um. Ó, tem outro aqui. Ó, tem outro aqui. Tem outro aqui. Boa. Caramba, Krone. Quanto, quanto cristal. E dizem, dizem que quanto mais cristais você deixa perto da picareta, melhor. É a eficiência dela. Então vamos deixar todos esses. Tem um aqui, ó. Então dá, dá, dá aqui. Pronto. Agora vamos lá comprar a picareta e a gente já aproveita e já vê se a gente consegue deixar essa picareta com esse... Como é que a gente pode falar? É magia? É, porque é um cristal mágico. Então o cristal que faz a magia dela é multiplicar os ídolos. Então tá, então, ó. Roubaram minha craft table! Vamos comprar lá a picareta, meu irmão. Eu sei, mas eu preciso fazer uma craft e roubaram minha craft table, mano. Toma, tem uma novinha e folha aqui pra você, mas ó, toma cuidado com ela. Você fez? Cadê, 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 cadê? Ó, não perde essa não. Tá, agora eu vou fazer o baú. Fazer o baú. Pronto. Bom, bora, bora, bora que bora. Bora que bora. Jogar esses negócios aqui que eu não vou usar. O que que é isso, Iago? Vamos lá comprar finalmente. A picareta antes que alguém te cumpri ela, hein? Vamos lá, vamos lá. Corre, mano. Sobe aí, ó. Tinha que ter uma escada aqui, né, seu moço? Tinha que ter uma escada aqui, mano. A gente vai fazer exercício, ó. Ai, pula, pula. Eu acho que... Eu já sei porque a loja é verificada. Porque pra chegar aqui é só a pessoa verificada da saúde. Pronto. Tá. Deixa o pagamento ali pra ele, ó. Do ladinho aqui. Pagamento. Pagamento. Beleza. Aqui. Um, dois, três, quatro. E cinco. Ué. Sobrou um ainda pra gente. Beleza. Ô. O que é isso? O tamanho dessa picareta, seu moço? E a água do céu? Isso aqui. Imagina multiplicando isso. Faz o teste. Faz o teste. Faz o teste. As vezes ela já... As vezes ela já multiplica sozinha, né? Vai saber. Ó. Ah, não. Nossa, mas ela é rápida. Ó, vamos pôr aqui, ó, pra você ver, ó. Ó. Um, dois, três e... Caraca, Cronin. Muito louco, né, velho? Agora vamos fazer a mágica lá com o cristal. Vamos lotar de cristal, mano. Sim, vamos pôr aqui, ó. Aqui a gente tem que pôr perto de casa, senão como que nós vamos ver? Ué. Ah, é. Tem que esperar dez segundos, é verdade, né? É, senão tem que subir nesse morro aqui de novo. Não, meu Deus. Então vamos, vamos, mano. Tô, vou pôr aqui atrás da árvore, que aí pode ter chance de funcionar mais, né? Que a gente não tá olhando. Beleza. Vamos que vamos, mano. Ó. Beleza. Aqui, ó. Atrás da árvore. E isso a gente põe aqui. Eu vou agora colocar os três cristais, mano. Vou colocar os três cristais. Vou até espalhar pra ver se funciona mais, ó. Se liga. Nice, 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 nice. Agora vamos lá, fecha o baú. Vamos sentar no sofá e contar até dez. E aí a gente volta pra olhar, beleza? Fechou, mano. Então já achei. Vai. Senta aqui. É um. Ai, que susto pra você gritar no meu ouvido. Dois. Desculpa. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos lá ver o que aconteceu, mano. Chegou o momento. Chegou o momento. Chegou o momento. Cadê você? Aqui. Ela tá brilhando. Vai, pega ela aí. Vamos tentar quebrar aqueles ferros. Só a super picareta. Cadê? 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 Cadê o céu? Ah, o céu tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó, vamos tentar. Vamos tentar aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Quebra aí. Pera, com ferro não funcionou, né, mano? Ferro não funcionou. Será que é só com... Já sei. Com carvão. Vamos tentar com carvão. Vamos tentar com carvão. Vamos tentar com carvão. Acho um carvão. Ah, eu acho que eu sei. É só com aqueles... Aí, ó. Vamos tentar com carvão. Vai, tinta quebrar o carvão e vamos ver. Se... Nossa! Yaku! Olha isso aqui! Meu Deus! Quebra mais. Mano, será que funciona com diamante? É, se funciona com carvão, funciona com diamante. Quantos carvão? Deixa eu tentar. Manda aí, manda aí. Nossa, cara, tem carvão aqui. Olha isso aqui! Cara! Nossa, mano! Minha picareta! Nossa! Olha o tamanho da picareta, galera! Meu Deus, velho! Tem uns quase 500 carvões. Mano, tem muito carvão, cara. A gente consegue construir uma casa de carvão só com esses carvões, mano. Deixa eu testar ela aqui pra ver como é que é. Testa ela aí. Ó, se a gente for quebrar esses minérios que não dropam assim, né? Não dá muito. Tem que ser ou diamante ou cavão mesmo. Tem que ser... É, tem que ser minério, entendeu? Tem que ser minério. Nossa! Olha o tanto, mano! Olha o tanto de carvão, cara! Nem cabe mais no inventário. Nem cabe mais no inventário. Olha isso aqui! Nossa, olha quanto aqui embaixo, mano! Imagina... Ai! Ô, o Crony! Ô, o Crony! Agora imagina! Ó, se liga! Vamos pensar assim, ó. Agora, se a gente conseguir tudo isso de... Será que se a gente fizer um bloco e depois quebrar? Será que dropa muito mais ainda? Não, eu acho que não. Mas sabe o que eu tava pensando? Imagina agora isso aqui, tudo que você tem só aqui de diamante. Aí a gente compra uma ferrada e não precisa ganhar, não. Então, bora entrar nessa caveira e continuar procurando diamante que a gente vai ter conseguimento. Vamos que vamos, galera! Simbora, mano! Vamos ficar rico milionário e vamos fazer essa casa de dima! Tchau, 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 tchau!